Tá bom, você pediu né? Francisco, grava pra mim um carro em ano 2006 Estamos com o seu carro aqui ó Ano 2006, barra 2007, automático, 199 mil quilômetros rodado Corolla da Toyota aí ó Olha só como que tá esse carro aqui por dentro, impecado, caramelo Ai Jesus ó E o valor desse carro você não vai acreditar Automaticozinho ó Pra você que gosta de dirigir carro automático, esse é o carro dos seus sonhos aí ó E eu vou falar o preço agora, segura aí Olha o porta-mala desse carro aí ó Olha só o porta-mala desse carro, isso aqui é um... É uma nave né? Isso aqui é uma nave 35 mil reais você pode tá levando esse carro aí, ele pode tá entrando na sua garagem E ainda esse ano, ó o seu presente de Natal Os pneuzinhos dele tá bem conservado Dá pra usar aí pelo menos uns 2 a 3 anos Você que gosta de viajar Carro muito conservado, carro bom, carro que não dá problema, carro que não dá PT Agora, eu vou filmar o motor desse carro pra vocês Pode ser? Segura aí Olha aí pessoal Tá vendo ó O motor desse carro tá show Vou falar o seguinte Entra em contato através desse número DDD 61984816151 Que Brasília, viu? Liga, passa um zap, chama, manda mensagem, manda SMS Mas não fica de fora dessa não Eu... Se eu te resto de dinheiro eu comparo Só pra mim viajar pra São Luís do Maranhão e tomar um banho nas praias Tamo junto e misturado, viu meu amigo? Aguardo você aí Tchau Tchau